Estreia nesta semana a série Íconos do Jazz. Você não pode perder os shows com nomes como Louis Armstrong, John Contrae, Count Basie, Ella Fitzgerald e muitos outros na programação da sua segunda da música. Começamos com ele, o grande Louis Armstrong. Olha só que beleza! A Quinta do Pensamento traz duas novas estrelas. O Longo Amanhecer é uma análise das ideias do economista Celso Surtado e de sua participação e diversos projetos desenvolvidos no Brasil a partir dos anos 40, formando um panorama da história recente do Brasil. A via do Brasil é um erro fundamental de planejamento, de política. Não se atendia ao semiárido, não se atendia ao problema da água, não se atendia ao problema da produção de alimentos. Cada item desse passou a ser um plano. E eu tinha feito tudo isso com muita atenção e muito cuidado e se publicou um trabalho que até circula. A segunda estreia, que vai ao ar logo na sequência, é o filme Chomsky e Companhia, trazendo o linguista, filósofo e ativista político americano Noam Chomsky, um dos maiores pensadores do século XX. Em um estado totalitário, o poder do Estado produzir a linha de parte, declarar a linha de parte, e você tem que aderir a ela. Em sociedade democrática, não funciona assim. A linha de parte não é nunca articulada. É presuposto. E aí, dentro da presupposição, isso encorrega um debate passionoso, mas dentro do framework da presupposição. E aí, dentro da presupposição,